Ela vai descer, capriguita, pro André Mendez Ela vai subir, capriguita, desce capriguita, em cima da pica Caça são altas horas, chama novinha pra treta Eu já zoei, já embrasei, agora eu vou rasgar, vou rasgar, vou rasgar Vorraja, våras, vai rasgar a buceta O DJ, André Mendez, vá rasgar a sua buceta Sobe com a piriquita, desce capriguita, sobe com a piriquita, em cima da pica Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe toca na pica dele, de quatro, de quatro toca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Eu já zoei, já embrasei agora, eu vou rasgar a buceta Vou rasgar, vou rasgar a buceta Vou rasgar, vou rasgar a buceta Eu já zoei, já embrasei agora, eu vou rasgar a buceta E aí, malu rique, DDA, pra mim ter umas pica, danada Ela vai descer, capriguita, pro André Mendez Ela vai subir, capriguita, desce capriguita, em cima da pica Já já são altas horas, chama a novinha pra treta Eu já zoei, já embrasei agora, eu vou rasgar, vou rasgar, vou rasgar a buceta Vou rasgar, vou rasgar a buceta Vou rasgar, vou rasgar a buceta O DJ André Mendez, vai rasgar a sua buceta Sobe com a periquita, desce capriguita Sobe com a periquita, em cima da pica Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Toca na pica dele, de quatro, de quatro, toca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Eu já zoei, já embrasei agora, eu vou rasgar a buceta Vou rasgar, vou rasgar a buceta Vou rasgar, vou rasgar a buceta Eu já zoei, já embrasei agora, eu vou rasgar a buceta É o Rick TDA, ai porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela O cara é o rei do Youtube, só nela E aí, eu vou rasgar a buceta E aí, eu vou rasgar a buceta E aí, eu vou rasgar a buceta E aí, eu vou rasgar a buceta